Ah não, tive interferência aí, entendeu? Ah, eu também Não, me aqui Fica quieto, então você vai ser o próximo Então venha, então, eu quero só ver Só fala, cara Você não é desse não, mano Salve, seres humanos, aqui quem fala É o Edu Top, e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês De criativo Hoje, eu fiquei sabendo que voltou aí A nossa secadora de cabelo, aquela arminha lá Como que chama mesmo? A Thompson Thompson, exatamente, voltou as coisinhas velhas Aqui pro criativo, então a gente vai jogar com elas E vamos ver, moleque, quem vai ser o vencedor Quem fizer 20 mil primeiros, ganha Vamos lá, então, gente Vamos ver se a gente encontra aqui a nossa Thompson, né Na verdade, a gente vai encontrar, porque a gente programou os baús Pra encontrar a Thompson E a gente conseguir jogar com as armas Olha aqui, olha aqui, olha aqui Você já achou? O que é melhor que a Thompson? É a secadora de cabelo Secadora de cabelo, realmente, realmente É o Jorge, é o Jorge Tem uma dozona aqui, ó Eu não sei, tem a Thompson e tem que ter o Jorge também, né? O que é que você tá falando, Nitro? Não, é que tem a Thompson, que é o nome E tem que ter o Jorge também, que é outro Já tá valendo, já? O que é que ele tá falando? O cara do nada começa a mudar de assunto A gente tem que inventar um apelido pra ele Aventar um apelido pra ele Voadinho Nossa, voadinho, boa Você tá voadinho, Nitro? Ah não Ah não, por que é sempre comigo? Por que é sempre ao calabocar Nitro? O que é? Por que é sempre ao calabocar Nitro? Hã? Por que é sempre comigo? Já mudou de assunto de novo Tá vendo? Mudou de assunto, mudou de assunto de novo Eu entendo você Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Complicado, complicadinho Vai ter uns dois minutinhos da amizade aí, né? Dois minutinhos da amizade? Tá acabando, já tá Gustavo Não vem não O Gustavo é o atrasadinho Freakill Nossa, desafiou Desafiou Vem pro x1 então Vem pro x1 Desafiou, Tiffio Eu não deixava Eu matava quando vi esse ele Beleza, beleza Vou matar Não, eu tô com lag aqui, entendeu? Ih, desculpa lá Desculpa, João Logo cedo, logo cedo, Gustavo Sério Não, tá tarde Freakillzinho, Gustavão Acontece O cara quando tá com medo É assim mesmo, Tiff É, né? Acontece, acontece Mano, cadê vocês? Ó, já tá quase valendo Ó, sete segundos, hein? Já vou fazer minha torre aqui Ah, mano Sabe sacanagem de fazer torre Tô brincando Ah, é que isso? E aí, Freakill? E aí, Freakill? Usss Não, eu tomei das costas aí Teve interferência, entendeu? Freakill já foi indo Edu Que isso, cara Pra que é essa 12, Edu? Quê? Te mostrar a 12 Eu quero seguir Não, não Nossa O cara Você foi muito caro Nossa Ah Que O tipo, ele travou Ele travou bem na hora, mano A hora que eu ia atirar nele Assim, ele ativou Gostou, né, Edu? Gostou, né? Que isso Para, galera Para Que isso? Ah, da hora E aí, Chief? E aí E aí, cara Tô intacto ainda Não mais Talvez não mais Não Uou Tem um cara aqui Tem um cara definindo aqui, ó Não vou nem falar que é o nitrão Que nitrão que é? Nem tem um nitrão com uma bola de canhão Toma! Ai, filha da mãe Não vou nem falar que é o nitrão, hein? Ah, me quebraram aqui, Edu Nossa, você ri tudo do Gustavo ali, mano Tipo, você não vai falar aqui em cima, né? Será que não, cara? Eu vou Oi Ai, meu Deus Caraca, o Guido mandou treta aqui pra mim Que isso, velho What? What? Quase de um prédio Que isso, velho Que isso? Que isso? O que aconteceu aqui? Eu não sei também Mas aconteceu Esse é o poder da granada Eu ia quebrar uma construção, mãe Já que foi o prédio Eu errei o tiro, mano Eu errei o tiro Ainda bem Ainda bem Tem que ter um tiro? Ah, tô brincando Por aqui, ó Nossa, quem tá com? A K, velho Tá violento Cadê a K? Quem? Ah, o Gustavo é mortífero Ah, não Ah, acertar o tiro é bom, né? Uh Acertei A K também é bom E aí? É do céu Tá com a K impressão, minha? Não, só pra tirar uma breve dúvida Não A K sim, depende Qual que é o nome de A K A K? O que você jogou? Já era pra vocês? O que ele pegou? Já era pra vocês? Ah não, Gustavo Nas costas mesmo assim, Gustavo Ah, isso aí não vale Não Não, o time tá de sniper Já não vale O sniper não tava no regulamento não Não, a gente tava estragando já, né? Tipo, o sniper Nossa, aquilo aí valeu Tá bom, tá bom, tá bom Ai, meu Deus do céu Menos 1 ponto pro tiro Móis justiças aí Deixa eu ver o que eu brincar de sniper aí, mano Nem é legal isso Ai, fala que vai dar tudo Eu tô pegando o que eu quero aqui Ah, de novo De novo De novo Ele me tampou, velho Gostei da tática Eu vou utilizar Gostou, né? Onde vocês estão? É só as palavras, Barça Eu tô sem construção Não tinha muito o que eu fazer Ah, é, não tem construção, né? Não é infinito Relaxa, Chief Tô indo aí te buscar Você tá me matando demais Hum, tá com pouca vida, Edu Aproveita Isso mesmo X9 Ai, droga Ai, droga Ai, merda Nossa, tem mais sniper aqui, Gustavo Não, não, não Sniper não, Tifal Outro, acabou Acabou a construção Hum, droga Nossa, você tá vendo que o litro é ruim, mano Nossa, mas eu mandei ruim agora mesmo É porque acabou a construção também Caraca, eu nem cheguei no chão Os caras nem pisam no chão Os caras já estão te matando Os caras estão cavados em mim já Nossa, eu desenhei o Edu agora Valeu De um jeito Que bom Mostra pra mim o desenho, por favor Você quer o desenho depois? Quero Não vejo Vai lá onde ele tá lá É Mano, tá todo mundo Com um tipo parado Concentrado E aí, Eduzão Você tá querendo aqui levar chumbo grosso? Olha Olo Pão Ai, caraca Eduzão, quanta vida? 77 mais 56 Ah, eu ia dar uma 12 Bem sentido Se não tivesse um segundo de atraso ali Eu teria morrido Vamos ver Se fosse milimetricamente calculado 0,2 Mais ou menos Dura que eu tô sem bala de 12 Eu não tenho bala de 12 Mano, quem já tava tirando inimigo aqui agora? Gustavo mesmo Tô falando, Gustavo é pilantra Você é louco, eu devia focar no Gustavo, hein? Esse cara derrubaram a minha torre, mano Que isso? Quem tá com o Rocket? Ah não, pera Tô tentando matar aqui o Tifão Deixa eu Ah, ele tava tentando matar Tava atacando a Rocket de mim, Tifão Não era eu não, besta Cê tá louco? Oxi, tá maluco da cabeça? É, eu mesmo, Freakio Oxi Ah não, tive interferência aí, entendeu? Ah, eu também Não, minha kill Você fica quieto, então você vai ser o próximo Então venha, então Eu quero só ver Você só fala, cara Você não é desse Não, mano Cara, a impressão, eu sou alvo Porque o Rudebo Minha kill, minha kill Você pegou minha kill, filho da mãe Vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar agora Pera aí, pera aí Ai, nossa Eu vou embora Tomou? Ele tomou? Meu Deus Tomou um metiolate Tomou um metiolate É, tomou um suco Não, não pode tomar Não Não Que isso Se eu não ficar com a casa, ninguém vai ficar Ah, fi Ah, eu só erro o Tiff, mano Que raiva Que raiva O Tiffão, ele paga diária pras balas aí, Eduardo É, ó Diária pras balas Não Matei Só pegar um kill ali de boa Cada um matou um, velho E o Nitro? Mas eu matei ninguém Faltou um pra mim O Nitro é ruim Ah, velho Que isso, velho Eu tenho que pegar as cubas aqui, mas ninguém deixa Tá bom, tá bom, tá bom Você tá tudo bem Quer jogar sério? Vamos jogar sério, então Tiffão Olha Tô bravo agora Vamos lá, então Que isso Tô louco Vou jogar agora pra ganhar essa merda Vai Vamos matar o Gustavo Ah, vai matar o Gustavo Não, Tiff Aqui, uma minha Tiff Valeu Todo mundo tá caçando Nitro, mano É impressão Por que todo mundo não fica me caçando, velho? Que isso, velho? O Tiff, o Gustavo, fica me caçando, velho Que isso? Tá bom, tá bom Eu tô ficando triste Eu vou ser especial, cara Eu vou ser especial, você é especial Não, eu troco um pouco lá Ah, não Eu sou muito rude, AK, velho, sério O que eu sou pra vocês, galera? Fio Ui Nenhum de 84 aí, Gustavo Mano, quem instalou a Roxy, ali, Supremo, ali? Fui eu Tem algum problema? Olha Dura que eu não consigo ver ninguém aqui Tá tudo escuro aqui Tá complicado Mano, ele tá Ele tá chato, hein? Ai Tipão, eu tava fazendo um bem pra humanidade, ali O cara Durando todas as construções e tal Fazer igual a da minha aranha E quem disse que isso é o problema, meu? Ah, sai Mano Tchau, Nitro Obrigado Pronto, resolveu o problema Deixa eu quebrar isso aqui agora Que isso, cara? Mano Mano Eu Olha, eu tô desistindo Já disse Tipo, tipo É com essa menininha aí Fininha Eu não consegui nem acertar ele Cadê o Tifão? Vamos juntar nele Cadê você, Tifão? Fala aí Alguém falou juntar? Que isso, cara? Ai, que delícia Nossa senhora Cadê, 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 cadê Caraca, velho A secadora é uma delícia de tiracola, né, gente? Meu Deus, deu até um sorriso no rosto Ai, matei Matei Boa, toma Ah, mas eu deixei ele mirado Tô nem aí Tô louco Ui Não, mano Tifão não dá Ele tá de hacks Não, eu não consigo acertar ele, mano Ele é preto E é magrinho Tá escuro É, fora tá de noite, né O que é que foi de óbvio? Não Nossa Vai matar os dois, velho Vai, vai matar os dois Eu não tinha visto ele Ah, é? Quer saber? Então, beleza Que isso Ah, tem dois matando É o Nitro É o Nitro Matei o Eduardo Fernanda aqui, peraí Agora, cadê o outro? Tá aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Quebrado Ah, Tif, velho O Tif ganhou uma kill minha aqui, ó Tá, quantos que você tá aí, Tif? 18 E você? É devagar Deixa eu devagar É 20? Ah, o Edu vem de mim, velho Pra que você me vim? Quer que eu deixe você matar, Edu? Tá com quantas, Edu? Olha, é mancada, hein Tá com quantas, Edu? Eu deixo Se for pra passar o Tif, eu deixo Eu tô com... Caraca, o Edu, ele tá, tipo... Edu tá com 20 aí, galera Ganhou, hein Velho, o Tif, ai meu Deus, o Tif, ele fica com essa... Olha, roupa, é a roupa É a roupa É a roupa, eu falei E aí, gente, ó, 19 kills, hein? Falta um, hein? Quem que vai ser a 20? Eu, eu, eu Onde você tá aí? Faz voluntário Eu, eu, eu quero Eu, eu, eu quero Eu, 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 eu... Ah, não, velho Que aconteceu o que, gente? Matei, matei Ah, não te vi, hein? Uh, não, viu, Edu? Uh, 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 uh Ai, ai, é o B, é o B, é o B, é o B, é o B. Aff, velho. Ai do céu. Ai, tô errando muito. Eu tô rindo aqui sem parar. E eu tô errando. Valeu, Gustavão. Nitrina. Ah, não. O último tipo de vídeo vai matar eu, galera. Meu Deus do céu, eu tô pegando. Boa, Nitrão. Boa. E aí, Nitrão? Cadê você? Tô na China, tô na China. Japão, Japão, tio. Lembra, mano, Japão, lembra? Meu Deus, acabou o bloco, galera. Acabou o bloco. Meu Deus do céu. Calma, eu tenho que fazer 21 kills. É. Quando você quiser, Tiffão. Ai, caraca. Nossa, quase que o time pegou a minha kill, velho. Ele olhou pra minha cara assim e hesitou. Que bom. Ahem, não ouvi, hein. Uhul. Morri. Não finge não, Gustavo. Ah, agora tá de jeito, Tiffão. Agora o jogo vira. É? Agora você me mata. Vou matar o Edu primeiramente. Acabou a minha construção, droga. Edu, Edu. Atra de você, Edu. Não, 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 não. Não. Pronto. Qualquer um, mas não morre pro Tiff. Pelo amor de Deus. Velho, falta uma. 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 Edu. Falta muito ainda, mano. Vai dar. Eu acho que a gente vai colocar uma regra diferente pro Tiff. Já que a gente tá com essa roupa aí, a gente vai ter 300 skills pra ele. Não sei se eu acho. Ahem, aumenta um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho, aumenta um pouquinho. A regra. Ô, nossa. Duzentos. Eu dei um tiro 200 na cabeça do Gustavo ali. Isso é louco, isso é certeiro. Puxa, a bola gigante do Tiff quicou 37 mesmo. Qual que é o problema? Edu, Edu, Edu. Não me mata não, eu vou matar. É, quis, 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 quis. Caraca, velho. Eu pedi, falei com o Edu. Quer brincar, Edu? Nossa, mano. Por quê? Ah, Edu. Eu falei pra você, eu propus. Não, 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 não. Eu propus, mas o Edu não me ouviu. Eu tentei. Ó o Tiffão aqui, galera. Vamos passar o Tiff. Uhul. Ó o passo. E aí, Tiffão? E aí, Tiffão? Não, não, não. E aí, Litro? Ah, o cara é coxinha, mano. O cara é coxinha, né, mano? Ó o que é isso, Gustavão? Ah, véi. Ah, caí. Eu aprendi a jogar com a 12, essa 12 aqui. Mas o... Ele tá aqui, gente. Tá me chegando, tá me chegando. Ele tá aqui. Vocês perceberam que a safe tá fechando. Cheguei, hein, guys. Não, Litro, não, Litro. Não mata, não mata, não. Calma, Edu. Não vai, não, véi. Ai, meu Deus. Eu matei o propósito. Ah, velho. O cara roubou tudo meio kill, mano. A gente tem o mesmo inimigo, mas o Edu que mateu também, gente. Nossa! Doeu, hein. Ai, meu Deus. Vai, né, Gustavão. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Tá com o quadro, né, Trão? Tá com o quadro, né, Trão? Tô com 10 agora que eu vou matar o Edu. Boa, é... Ô, louco. Ah, não vai. Sério, velho? Sério, mano? Edu, que bom que você matou, velho. Não te vinha roubar. É, que bom. Que bom. 18! Vai! É só o Nitro. É só o Nitro e eu te vi aqui na frente. Ai, não, 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 não. Troca, troca, troca. Eu tô cagado na 12. Eu tô cagado na 12. Tá ferrou, foge. Não, Nitro. Ah, velho. Gustavo não foge, Gustavo. Run, Gustavo. Run, Gustavo. Não fica aí, não, velho. Deixa o Edu, deixa o Edu. Não! Ah, ele se matou. Uou! Uou! Matou ele. Só falta um, só falta um kill. Cadê você, cadê você, Edu? Tô aqui na frente, tô aqui na frente. Aqui na frente da onde? Eu tô lá em cima, eu tô lá em cima. Aqui. Eu vou matar, eu vou matar. Não! Ah, não! Aqui atrás, aqui, Edu. Aqui atrás, Edu. Aqui na parte de madeira. Não vou deixar! Aqui, Edu! Aqui, Edu! Ganhei! Ganhei, ganhei! Tarde demais, Tupão! Deixa eu matar o tipo que já foi aproveitar. Como que ele não morre? Como que ele não morre? Como que ele não... Ganhei! Ah, velho. Como assim, mano? Ganhei! Ganhei, tipo. Foi sofrido. Difícil. A batalha foi dura. Ganhei. Foi complicado. Ai, foi complicado. Fico suando aqui. Sério. Foi difícil. Foi difícil, Gadgeti. Sério. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Você gostou, né, Tupão? Fala aí. Não, não vou nem falar. Não, não. Freak, ou é assim, né, Tupão? Saiu. Deu rage, deu rage. Agora, gente. Tô indo embora. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Quem gostou, já sabe, deixa um like. E é nóis. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Fim. Fim.